O Brasil registrou 60% de redução da mortalidade infantil desde os anos 2000. Os índices vêm baixando gradativamente e o governo tem um objetivo para reduzir ainda mais esse número. A meta é que em 2030, num grupo de 100 mil bebês, sejam registradas no máximo 30 mortes. Foram registradas 20.200 mortes no ano passado. É a menor taxa de mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis dos últimos 28 anos. Os dados preliminares são do painel de monitoramento da mortalidade infantil e fetal do Ministério da Saúde, que também indicam que houve queda nos índices de mortalidade de mulheres em idade fértil nos últimos quatro anos. Foram 62.641 mortes no ano passado. Mortes evitáveis são aquelas em que a prevenção evitaria que ocorressem, inclusive com ações efetivas dos serviços de saúde. A gente considera que as mortes evitáveis são aquelas sensíveis à atuação, tanto na mudança das condições de vida da população, como também sensíveis a intervenções do sistema de saúde. Então, quando nós classificamos esses óbitos, nós sempre buscamos fazer a classificação de evitabilidade para buscar aprimorar as nossas intervenções de saúde, visando prevenir novos óbitos. No ano passado, o governo federal ampliou o direito de assistência psicológica às mulheres, antes, durante e depois do parto, no SUS. Outro investimento para mães, bebês e crianças é a reconstrução da rede Cegonha, referência para o enfrentamento à mortalidade materno-infantil no Brasil. Além disso, há várias medidas que prometem reduzir ainda mais esses números. A primeira etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento na área da saúde vai investir R$ 4,7 bilhões na construção de 36 maternidades. A capacidade será ampliada para 583 mil atendimentos por ano. E a expectativa é de beneficiar pelo menos 26,7 milhões de mulheres em idade fértil. A meta é reduzir para até 30 mortes por 100 mil nascidos vivos até 2030. Existem pesquisas mostrando, por exemplo, que os programas de transferência de renda, eles têm um impacto, tanto na mortalidade infantil, como na mortalidade materna também, porque, especialmente, quando esse programa de transferência de renda, ele caminha junto com a ampliação do acesso aos serviços de saúde, como foi a opção do Brasil. Então, além do Programa Bolsa Família fazer a transferência de renda, também existem condicionalidades no setor saúde, que visam ampliar o acesso da gestante ao pré-natal e das crianças à vacinação, ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.